Música Rapaziada, esse projeto ele começou aqui em São Gonçalo a gente não tinha mais locais para se apresentar começamos a se reunir para fazer um som, para se ver e o bagulho foi criando, criando, criando corpo e quando vem um MC lá do finalzinho do do país lá no cantinho, lá no cantinho e o sonho dele também é se apresentar nesse palco é um bagulho que deixa a roda de funk vai descida e de saber que o nosso legado não vai parar pela primeira vez no palco mais famoso da internet diretamente de Manaus e vem aí roda de funk lá em Manaus, né moleque doido? é isso mesmo rapaziada, pode aguardar você de Manaus aí, estamos chegando mas enquanto isso, hoje na roda de funk pela primeira vez, ele mesmo MC Picolé se Manaus não vai até a roda de funk, a roda de funk vai até Manaus tá aí o filho de vocês MC Picolé Obrigado Deus Obrigado Bobô Obrigado Alexandre Obrigado Nação Obrigado São Gonçalo Obrigado Rio de Janeiro Obrigado Niterói Obrigado todo mundo Marcelo Passiflay Kiko Passiflay Tamo junto irmão Obrigado Deus Eu sou o MC Picolé Eu sou o MC Picolé Eu tô muito orgulhoso O Amazonas tá na veia É garantido, é caprichoso Eu quanto funk em Manaus Sou poeta como vídeo Diga tchau ao preconceito Porque sou de Manaus, mas não sou índio Sou da miscigenação Brasil raça, sou de cor Nós somos todos irmãos É Nós somos paz e amor, hein Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quem só planta amor Deus nos dá saúde e paz Eu disse Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ô Deus, pai, eu do céu Me dê só saúde e paz É nós DJ, tamo junto e misturado Aqui São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro É Brasil E o funk vai pra Manaus, hein Tamo junto Manaus Zona Leste, Zona Oeste Zona Norte, Zona Sul Quem não gostar de mim Cadê as mina do baile, hein Cadê todo mundo aqui de São Gonçalo As mulheres bonitas Eu conto assim, ó Não olha, não mexe Escuta, eu vou dizer É a gata do patrão A mulher do poder Chegou pra galera ver Chegou pra galera ver A gata do patrão É a mulher do poder Chegou pra galera ver Chegou pra galera ver A gata do patrão É a mulher do poder É linda demais É muito cheirosa As olhos dos homens Muito apertitosa Não olha, não mexe Cuidado, amigo E nessa pista A culpa é perigosa Gosta de ousadia De ocitação Gosta de dinheiro De moto e carro A gata é linda Eu vou te dizer A mulher do patrão É a gata do poder Chegou pra galera ver Chegou pra galera ver A gata do patrão É a mulher do poder Chegou pra galera ver Chegou pra galera ver A gata do patrão é a mulher do poder É linda demais, é muito cheirosa Aos olhos dos homens muito apetitosa Cuidado amigo, não olha não mesmo E nessa pista que o velho é perigo Gosta de ousadia, de ostentação Gosta de dinheiro, de moto e carrão A gata é linda, eu vou te dizer A gata do patrão é a mulher do poder Chegou pra galera ver Chegou pra galera ver A gata do patrão é a mulher do poder Chegou pra galera ver Chegou pra galera ver A gata do patrão é a mulher do poder DJ DJ, manda um recado pra macharada Quem é que gosta de mulher aqui? Todo mundo gosta de mulher, né? Mas a mulherada tá sabendo de uma coisa, hein? É, você é casado, né? A mulher... Olha o Bobô, Alexandre, gosta de mulher também? Alexandre, gosta de mulher? Bobô, gosta de mulher? Então tamo junto Mas aí, gente, ficou com a mulherada Não sai falando não Que isso é coisa de moleque, hein? Isso é coisa de viado, hein? Assim, ó Quem pega as minas e sai falando Podes crer que não é homem Se liga, safado, moleque arretado Quem come calado não morre de fome Quem pega as minas e sai falando Podes crer que não é homem Adorei! Se liga, safado, moleque arretado Quem come calado não morre Eu morre de fome Essa daqui é mais um ambiente Tá no CD É assim, ó Todo mundo já tá ligado No som arretado Que vai rolar Vamos lá, tá tudo preparado Bebido de novinha e banda pra tocar Roligo, só na carretinha Tá o Bobô, tá o Alexandre Eu sou o MC Picolé Eu tô tirando onda na roda de funk Todo mundo já tá ligado No som arretado Que vai rolar Vamos lá, tá tudo preparado Bebido de novinha e o DJ pra tocar Roligo, só na carretinha Esse que tá chapa Que é contagiante Eu tô tirando onda Aqui com o Bobô e o Alexandre Bobô, Alexandre Tamo levando a roda de funk Junto com vocês, obrigado Vamos frisar uma parada aqui A rapaziada que não sabe O Picolé O amigo é músico É produtor E ele também é compositor Do Eri Safadão Graças a Deus Hoje é o show mais caro do país Pra quem não sabe Gravou a música do amigo Fique sabendo Gravou a música do amigo, tá? O amigo é músico E produtor Mora lá em Manaus Mas ele também é funkeiro Né, meu parceiro? Com certeza, tamo junto Primeiramente, mandar um abraço especial Pra todo o Amazonas Pra todo o Brasil Que funk tá na veia E tamo nóis, hein Essa daqui é pra ir embora com vocês Ó Quem é que já foi trocado por cerveja Cachaça, uísque e Red Bull aí, hein? Hã? Faz assim como eu Lá em Manaus O cara fez isso comigo Eu falei bem assim pra ela Me trocou pelo uísque e pelo Red Bull Agora, meu amor Vai tomar, hã? Me trocou pelo uísque e pelo Red Bull Agora, meu amor Eu não sou copo descartável pra me usar e jogar fora Então, meu amor Pega o beco, vai embora Eu não sou marionete Que você já brincou tanto Usou e brincou E depois me deixou no canto Me trocou pelo uísque e pelo Red Bull Agora, meu amor Tchau Me trocou pelo uísque e pelo Red Bull Agora, meu amor Tchau Valeu, Roda de Funk Valeu, galera Valeu, papo Valeu, Alexandre Obrigado Diretamente de Manaus Pra ver que o funk não tem fronteira, tá, meu parceiro? Roda de Funk Da evolução A revolução accounts Da evolução Tchau 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 Obrigado.